O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Glória a vós, Senhor! Eles disseram, também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse, Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam, não. Jesus disse-lhes, lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de cem metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e levou a rede para a terra. Estava cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes, vim de comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que o ressuscitado dos mortos apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhes disse, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou por três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, te digo. Quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá. E te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte, Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou, segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos vivenciando a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. Já terceira semana que nós vamos comemorar da ressurreição do Senhor. Depois dessa longa preparação que tivemos, pelo período da quaresma, o cume dessa vivência na Semana Santa, especialmente a ressurreição da noite do sábado para o domingo. E a liturgia continua a nos mostrar a primeira comunidade cristã contagiada pela força do Espírito e do Cristo reado. Agora não mais amedrontada, mas encorajada, mesmo diante das proibições que sofria do sinedro e do poder da época que proibia propagar o ressuscitado, eles mostram que não tem nenhum respeito humano para esses, mas mostra que tem que obedecer a Deus e não aos homens. No primeiro momento, este grupo era aquele que estava às portas fechadas. Agora, audaciosos encontram-se diante dos assassinos do Cristo com esta forma de reafirmar a doutrina da ressurreição. Como quem diz, aquele Cristo que vós matasteis numa cruz, que Deus o constituiu Deus, é o Senhor, ele não é um fracassado, não é um morto no túmulo, mas é um vitorioso, porque venceu tudo isso. E as provas da ressurreição foram experimentando no dia a dia de suas vidas. Jesus precisou passar 40 dias depois de ir ao Pai, porque tinha que tirar toda dúvida que havia no coração dos discípulos da ressurreição. precisavam estar com esta fé solidificada, porque eles eram aquele núcleo primeiro responsável pela fé cristã de onde a igreja estava nascendo. Então, por isso que o Senhor vai aparecer diversas vezes a este grupo, como também as mulheres que estiveram com ele quando ainda estava vivo. Certa vez, não está lá o que ficou tradicionalmente conhecido como incrédulo, como Tomé, e depois de ficar sabendo da aparição, disse que só acreditava se visse as marcas da crucifixão. E aí, depois o Senhor vai aparecer de novo, justamente para tirar a dúvida de Tomé. Ele estava vivo e não morto. fazer uma exortação. Crestes porque me vistes? Felizes são aqueles que crerem sem me terem visto. E é onde o discípulo incrédulo faz uma confissão de fé quando responde, meu Senhor e meu Deus. Então, os discípulos vão fazendo a experiência do encontro com o ressuscitado de vários modos. Nós vamos ver, já no primeiro dia da ressurreição, eles fazem essa experiência no caminho. Os dois discípulos que vão a Emmaus, fazem essa experiência na palavra anunciada. O Cristo que se encontra com estes caminhantes lhes explica a palavra de Deus, tira as dúvidas e mostra que era preciso que o Cristo sofresse tudo aquilo. Vamos ver esta aparição do ressuscitado no pão partilhado. No final do caminho, o Cristo parte o pão e se revela para os discípulos. Como também se revela na comunidade reunida em oração. Também quando está reunida as portas fechadas com medo daqueles que tinham matado o Cristo. Se revela também, como nos mostra no Evangelho de hoje, na pesca milagrosa e na refeição que sucede essa pesca, preparada pelo próprio Jesus. Depois de uma noite de desilusão dos discípulos, no mar que não conseguem pescar nada, ao se preparar de manhã cedo para voltar para casa, para a mesma vidazinha, vem aquele homem à margem do lago, o lago de Tiberíades, que é o mesmo lago de Genézaré, como também é o mesmo mar da Galiléia. E eles não sabem quem é. Mas, aquele homem pergunta se tem algo para comer. Não tinham pescado nada, por isso respondem que não. Mas, aquele homem diz, sai a rede à direita da barca e achareis. E assim acontece. sai a rede cheia de 153 grandes peixes. E é um número simbólico nas Sagradas Escrituras. Já nos lembra São Jerônimo, no primeiro século da Era Cristã, que esse número 153 fazia referência às 153 nações que se acreditava o mundo estava formada. Depois da Pesca Milagrosa, os discípulos não têm dúvida. E aquele que tinha visto e acreditado a porta do túmulo, o discípulo amado, agora também apresenta-se como aquele que crê, quando diz, é o Senhor. E a partir do testemunho do discípulo amado, os outros todos também acreditam. Quem é o discípulo amado? A tradição nos dão, mas a exegese bíblica vai dizer que o discípulo amado é todo aquele que acredita, é todo aquele que procura vivenciar a verdade do Cristo, porque acredita no Cristo vivo, ressuscitado e não morto. A missão, assim, simbolizada nesta Pesca Milagrosa, é lugar de encontro com Cristo. Esta passagem nos leva a reconhecer a presença de Jesus na vida cotidiana, enquanto trabalhamos e quando cumprimos a missão de fazer discípulos através do anúncio da Boa Nova. Os discípulos fazem esta experiência e encantam-se com a alegria do seu Mestre e os conduz na vida do dia a dia, no trabalho, diante das dificuldades, como nesta desilusão, noite sem êxito, neste mar. Ao enviar os discípulos em missão, Jesus promete estar sempre com eles até o fim do mundo. Depois nós vamos escutar Jesus dizendo para Pedro, Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, nós hoje experimentamos a presença de Cristo, família cristã, que nos reunimos em torno da mesa da palavra e da Eucaristia para nos alimentar da palavra e do pão consagrado de Jesus. É a prova de que Jesus continua a conduzir a sua igreja a alimentar o seu povo pelos caminhos da vida. e Jesus confia em Pedro nesse sentido na sua missão, na missão que lhes destina como pastor da igreja apesar da sua negação no processo da paixão. Por três vezes o negou. Mas Cristo vê que Pedro pode ir generosamente com a missão e por isso que agora ressuscitado aparece aqui como disse o Evangelho de João pela terceira vez discípulos para ter a certeza de que estavam realmente com esse senso de pertença e de amor à missão ao Cristo e à igreja. E por isso, como negou três vezes agora Jesus quer saber por três vezes se Pedro o ama. Pedro, tu me amas mais do que a estes? na verdade Cristo queria saber se Pedro de fato amava a missão que estava abraçando. E com o seu sim com a resposta satisfatória Jesus renova a vocação de Pedro como de todos os apóstolos que agora se tornam deixam de ser pescadores e peixes para se tornarem pescadores de almas para o reino de Deus. Ele cumpre a sua palavra Jesus revelando-se em meio aos desafios da missão conforme nos sugere o texto meditado. Na liturgia e na vida do dia a dia somos convidados a reconhecer que Ele está no meio de nós como fez o discípulo amado ao dizer é o Senhor. Pela experiência pela tradição pela fé nós somos convidados diante da solução das dificuldades na nossa vida que às vezes parece insolucionável a reconhecer a presença do Senhor a dizer com o discípulo amado é o Senhor que nos conduz. A cena do banquete se assemelha àquela de Emmaus justamente no momento em que partia o pão e se revelava para os discípulos que voltam alegres para anunciar aos outros que o Senhor está vivo. É um momento privilegiado para os discípulos reconhecerem a presença do Senhor. A refeição é preparada pelo próprio Jesus. com o pão e os peixes que Jesus distribui entre eles daqueles que eles tinham acabado de pescar no mar. Sendo, portanto, um dom ofertado, graça recebida por parte de quem acredita. Por fim, o diálogo entre Jesus e Pedro evoca a tríplice negação ocorrida durante o processo da paixão, como já afirmamos. Diante do amor demonstrado por Simão Pedro, Jesus desconfia o cuidado das suas ovelhas constou que se torna o primeiro papa da igreja. Nesta missão, Pedro que perde o medo e audacioso reafirma diante do poder religioso a ressurreição do Senhor vai de forma tão autêntica defender essa verdade anunciar essa verdade que vai também morrer como o Cristo. Por isso que ele diz agora tu te singirás mas no futuro outros te singirás agora vai para onde quer no futuro vai para onde não quer para significar com que morte Pedro tinha que glorificar ao Senhor e quando é condenado a morte na cruz diz que quer ser crucificado de cabeça para baixo porque não se acha digno de morrer como o mestre. Ao prolongar a missão do bom pastor Pedro irá assemelhar-se a ele através da doação da própria vida do consumir-se de si mesmo pelo reino de Deus conforme nos indica o diálogo do evangelho escutado Simão Pedro se torna também a figura exemplar do discipulado cujas características fundamental é o amor afirmado por três vezes a Jesus até a doação total ele estava respondendo novamente ao segue-me pronunciado por Jesus no início do discipulado quando o Senhor se aproxima para chamá-lo para convidá-lo para a missão aqui este compromisso é reafirmado com o livro do Apocalipse na primeira leitura que escutamos nós somos convidados a proclamar a vitória de Cristo reconhecido como o Cordeiro imolado e ressuscitado diante dele somos convidados a manifestar o louvor a honra a glória e o poder para sempre porque a ele cabe todas essas atribuições por parte de quem como Pedro o ama e o quer defender e anunciar seja o nosso louvor Pascal manifestado com os lábios mas também com o coração e com a vida como foi os discípulos é a nossa missão e o tempo Pascal nos convida a isso nos lembra isso de uma forma mais generosa do que os outros tempos litúrgicos já que este tempo Pascal junto com a Virgília Pascal é de onde nasce de onde brota todo o ano litúrgico todo o ano litúrgico se alimenta desta espiritualidade da Páscoa da Ressurreição do Senhor os nossos bispos bispos de todo o Brasil estão reunidos em Assembleia Geral em São Paulo e estão traçando as novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para quatro anos então somos convidados a pedir que o Espírito ilumine os nossos bispos nessa sua missão para que essas diretrizes que vai nortear a caminhada pastoral e evangelizadora da Igreja a partir do próximo ano possam de fato serem frutuosas na vida da Igreja possam trazer novos tempos para nós que assumindo a dimensão do discipulado com os apóstolos continuar construindo este reino de justiça e de paz como Pedro como os apóstolos sendo pescadores de almas para Deus todos nós os consagrados todos nós todos nós Obrigado.